Música Música Vamos fazer, vamos viver Vamos adonar e boda pra fuder Tenha você, tem rock e rock Tem rock e rock Tenha você, tem rock e rock Tem rock e rock Música Me diz o que ele tá botando, tá botando, é radicale Me diz o que ele tá botando, tá botando, é radicale Me diz o que ele tá botando, tá botando, é radicale É radicale, é radicale, é radicale Terra de morrer, Terra de morrer, Terra de morrer, Terra de morrer... Terra de morrer, Terra de morrer...